Olá pessoal, bem vindos mais uma vez ao parque de Meneville e como prometido no último vídeo, hoje nós vamos falar de atração e hoje temos montanha-russa finalmente não sei vocês, mas eu estava ansioso para voltar a fazer algum brinquedo, principalmente uma montanha-russa e eu quis fazer dessa vez uma montanha-russa invertida eu me inspirei, vocês vão observar muito na Raptor do Cedar Point, como vocês podem ver até pela própria subida e pela queda e detalhes de várias outras invertidas, todas da Cedar Fair, como Thelon, como Silver Bullet e enfim e eu comecei a fazer essa montanha-russa sem saber exatamente ainda onde que eu ia encaixá-la então eu peguei um espaço vazio do parque e comecei a fazer fiz um trajeto que eu não queria fazer nada muito imenso, muito exagerado nem também muito compacto como as Batmans da vida eu queria fazer uma montanha-russa gostosa de andar também sem um grande número de inversões muito absurdas e comecei a fazê-la sem ter uma ideia ainda do resultado final então eu fiz a subida e descida inspirada na Raptor fiz uma overbanked curve que fala que é aquela curva que é quase uma inversão levando a um Zero Dees e esse é um grande problema para quem a gente tenta fazer inversão personalizada no Planet Ghost que são os Zero Dees porque o do jogo não é muito realista e não tem como fazer uma transição em curva tanto da entrada quanto do final então a dica para fazer montanha-russa na verdade no geral sempre é para quem conhece aquele procedimento do 4x4 você faz as inversões, as trechas com a menor sessão possível e você vai suavizando até conseguir um resultado bem real bem chato de fazer mas leva tempo mas você consegue e aí eu consegui fazer o meu Zero Dees ali e fui continuando o percurso eu quis fazer mais uns corkscrews aqui e passeando, eu gosto de passear com a montanha-russa pela própria área dela sem ficar muito entulhado também né então eu vou dar essa voltinha aqui e já vou seguir para finalizar a montanha-russa ficou uma montanha-russa de médio porte e de médio comprimento também e a princípio ela está passando muito perto da terra porque eu quero que ela tenha seja bem terrain assim nas partes mais baixas e passe por não por exatamente dentro por túnel mas nível low to the ground ou até baixo, mais baixo ainda do que o chão já viram aquelas montanha-russa que o chão é meio cavado para ela passar ali? é muito comum da BM fazer isso então aqui daqui a pouco, como vocês podem ver agora nesse looping aqui vai estar passando por um pedaço bem baixo do terreno a montanha-russa do Bust Gardens é bastante assim também ela também acabou sendo uma inspiração em alguns aspectos aqui desses trechos aí aqui eu fiz um core crew final aqui né, quase um Zero Dees para já voltar para a estação eu cortei um pouco dele para não ficar aquela coisa de fazer, suavizar, suavizar mas fiz ele e quis finalizar com o Helix no final não deu certo, como vocês podem ver o trem não chegou com velocidade suficiente no freio então qualquer coisa que aconteça a montanha-russa vai ficar valendo ali que é a montanha-russa ficar parada em algum ponto do trecho porque não teve força de completar o percurso então eu desisti de fazer o Helix ali e conectei aqui nessa curva que é onde ela vem fiz bastante teste ela conseguiu chegar aqui com velocidade suficiente e aí eu quis depois trazer ela para cá e procurei vocês podem ver que não foi fácil eu fiquei rodando essa montanha-russa por mais tempo do que você pode imaginar até achar um ponto onde ela ficasse visualmente legal e conectada com o parque sem atravancar uma passagem então por fim eu decidi deixar ela aqui ficou um visual legal eu fiquei andando pela avenida para ver como seria o visual dela de fora e achei que ficou legal e aí comecei a preparar o terreno para ela tirei as árvores comecei a abrir, literalmente, espaço para ela e depois eu vou dar conta dos túneis e escavações que eu falei comecei a fazer uma estação aqui porque essa estação também foi inspirada em estações da Cida-Fé e se eu não me engano essa estação eu não me recordo agora mas eu acho que eu me inspirei na estação da Cortes Crew do... não lembro agora mas é algum Cida-Fé da vida aí e peguei muita inspiração dela e tal vocês vão perceber alguns elementos aí talvez bem característicos ela não é uma montanha-russa temática ela nem tem nome ainda eu ainda não coloquei o nome na montanha-russa mas ela vai ser aquela montanha-russa também que não vai ser simplesmente um container da onde ela vai sair e vai andar ela vai ter uma imersão uma ambientação em volta com árvores e pedras e um pouco de lago ali uma estação bonitinha, simples, bem urbanizada que é bem a característica da Cida-Fé mesmo de fazer tudo muito bonito mas não necessariamente tematizado que é a proposta do meu parque adiantando um pouco aqui para vocês verem o processo muito copia-cola dos detalhes e aí Finalizando aqui com umas grades pra isolar a estação, essa grade genérica eu acho ela muito legal, ela serve pra quase tudo dentro do Planet Coaster, e aquilo que eu já fiz em outras atrações eu refaço aqui novamente, que é cobrir a estação com algum tipo de cobertura, aqui eu escolhi mais uma vez a madeira porque eu acho bem característica, bem tipo e aqui eu também resolvi fazer uma coisa que quase sempre tem nas estações de montanha-russa que são aqueles armariozinhos pra você guardar mochila, pertences, óculos, carteira e eu achei que ficou legal, ficou um cara bem de montanha-russa mesmo e um detalhe muito legal aqui das montanha-russa que eu gosto de fazer é colocar todos os detalhes de fato que uma montanha-russa real teria, e é bem comum você ter o trecho onde o trem para no final, uma plataforma antes de chegar na estação, geralmente ele é um freio de bloco, onde o trem está parado e aqui eu resolvi fazer essa plataforma, inicialmente cobrir ela com a mesma cobertura das paredes ali de volta da estação, mas eu vou tirar porque não achei realista e olhei algumas fotos de montanha-russa reais e não costuma ser assim, geralmente são suportes metálicos mesmo, e é o que eu vou fazer já já aqui para dar um aspecto mais real, tirei ali para colocar o suporte mais genéricos aqui e eu coloquei também a garagem, o armazém, enfim, tem vários nomes onde ficam guardados os trens reserva os trens adicionais, e eu coloquei ali do lado do último freio ali também que são dois, na verdade é uma segunda montanha-russa, onde eu crio um trecho reto de freio de bloco um do lado do outro, para ficar guardado o trem não tem como colocar esse trem ali porque o jogo não permite, mas então eu coloco os trens rodando na montanha-russa e crio esse trecho aqui do transfer track, que é o trilho de transferência para armazenar os trens na garagem ali ou colocá-los de volta na montanha-russa, que é justamente essa plataforma aqui antes da estação, e eu me inspirei também nessa estrutura muito parecida com a da Raptor que é um tri... é um... como eu vou dizer... esse trecho mais reto ele está preso ao trilho e ele desliza por cima da estrutura metálica, ele leva o trilho ali para um lado e para o outro para conectar nos trilhos do armazém ali, onde ficam guardados os trens que seria essa parte mais reta aqui né, ela é conectada ao trilho, eu vou conectá-la já já com aqui, e esse trecho ele desliza por cima dessa estrutura metálica eu coloquei essa engrenagem aqui para dar mais uma... fazer uma alusão né, um motor que gire alguma coisa que vá rolar ali por cima, porque eu não encontrei nada melhor mas eu acho que foi também um resultado bem legal, coloco uns fios para dar uma aparência mais de máquina né, de maquinário né e continuei aqui fazendo a minha estação também simples, com um telhado clássico de telhas de madeira uma parte central um pouco mais elevada, que eu tive que fazer separadamente para poder ficar centralizada com a estação, um telhado de baixa da estação e aí e aí e aí eu fiz ele mais elevado para poder ter espaço para mexer, e agora eu vou descer ele novamente e encaixar aqui no meu telhado coloco as estruturas aqui para suportar a estrutura do telhado e aqui eu volto para colocar um detalhe a mais nas escadas de acesso, que são bem simples também vão levar ali para a fila, ali para baixo e eu contornei a lateral da escada né, tipo um arremate da escada com o mesmo material que eu usei para contornar o acabamento ali da própria estação isso também inspirado em fotos que eu vi de algumas estações reais e ficou bem legal, tudo que tira o aspecto padronizado do jogo acaba dando um aspecto mais real no seu parque né então é bem legal ter a paciência e disposição de ficar fazendo esses detalhes eles fazem muita diferença quando vocês quiserem criar uma estação, uma montanha russa e estiverem sem credito a criatividade, gente olha foto de qualquer parque, vocês vão pegar inspiração para a vida sabe e isso é muito legal, você vai perceber que você vai não só ter criatividade para fazer suas próprias construções como também reaproveitar algumas coisas que existem, adaptar e assim que surgem as ideias gente não dá para querer criar tudo do zero para cada elemento do parque né aí aqui no transfer track eu criei uma escada de acesso para a parte técnica, para os bastidores da montanha russa também né coloco uma laje aqui de concreto para suportar a estação, ela tem que ter uma base mais concreta ali e a garagenzinha ou o armazém onde os trens vão ficar guardados eu reaproveitei a estrutura da estação e vou adaptar ela àquele trecho ali, tirando os elementos que não vão se encaixar aqui e vou reduzir também o tamanho dela é mais uma questão de poupar ao mesmo tempo vou conectar aqui os dois trechos para ter passagem né, os técnicos e as pessoas caso desembarquem do trem por qualquer motivo precisam ter um local para descer e andar tirei a estrutura padrão do freio de bloco ali, para poder colocar uma estrutura personalizada dentro da própria casinha estou adaptando aqui ao formato desse armazém o telhado aqui ele é bem mais simples mesmo e eu tive que separar também ele da estrutura para poder centralizar ele com a estação abaixo não tem problema nenhum fazer isso e eu elevei um pouco mais as grades para poder criar uma cerca melhor né, uma proteção melhor para os trens guardados aqui e aí e aí e aí Aqui eu começo a fazer a estrutura para suportar o trilho, né, a estrutura do trilho do armazém ali, cuidado bastante para não interferir na passagem do trem, a gente teve que medir bastante isso. E agora eu vou trazer mais para frente para poder suportar esse trecho mais curvo ali do trilho, né, porque a minha montanha-rossela não termina no trecho reto, ela tem um trecho de freio, uma curva e um freio de bloco, e eu precisei então fazer a mesma coisa com o trilho de armazém para poder acompanhar o formato da montanha-rossa. Então ficou esse pedaço de trilho um pouco mais para fora aqui para conectar ao transfer track que vai ficar logo ali na frente. E aqui eu coloquei um suporte personalizado para esse trecho do freio final, por conta do suporte original ter sido eliminado por conta das estruturas em volta, não ficou coerente, né. Então eu fiz um personalizado aqui, o jogo ele permite fazer isso de uma forma muito eficiente e eficaz, né, que tem todos os detalhes aqui, para quem não conhece a ferramenta de fazer o suporte ele é muito legal, todos os detalhes para fazer todo tipo de suporte. E aqui no caso é um suporte bem simples, tanto na frente quanto atrás, só adaptar aqui, descer um pouquinho mais porque o freio ele é um pouco inclinado, o freio final, né. E aqui eu adaptei um pouco melhor a estrutura que suporta o trilho do armazém junto a estrutura do trilho de transferência, com uma passarela para os técnicos poderiam transitar entre um trecho, uma sessão e outra da montanha-russa e poder mexer, né. Aqui eu coloquei esse painelzinho de controle geralmente para, que é usado para controle de tempo, né, de dia e noite, para algumas atrações imersivas, né, alguns simuladores, para simular um painel de controle do transfer track ali na passarela, para dar todo aquele detalhe, né, do realismo, né, são detalhes que acrescentam muito no visual. Aqui eu fiz uma fila bem simples, daqui a pouco eu volto para tematizar ela com... urbanizar ela, né, com mais calma. E aqui eu começo a trabalhar o terreno para o trem não bater. Eu vou poupar vocês de ver a quantidade de testes que eu fiz aqui com o trem passando para medir a altura desses terrenos, né. Então, aqui eu já estou suavizando, e a parte mais profunda, que no caso é essa parte do loop em uma outra sessão mais à frente, eu fiz uma... uma... uma estrutura de concreto, né, para suportar mais o peso do terreno, isso é muito comum em alguns montanha-russa, principalmente, como eu falei, da Montu, mesmo do Bust Gardens, ela tem alguns trechos com essa estrutura mais funda no terreno, cercada por paredes de concreto, para suportar o peso do terreno ao redor, e a montanha-russa passar com segurança ali embaixo, sem perigo de colidir com nada. Esse looping, ele ficou bem mais baixo também ali do que o próprio terreno, por conta de existir um freio de bloco logo antes dele, que a montanha-russa passa tranquilamente no loop, mas o freio de bloco, para quem não conhece, ele serve justamente para caso algum trem que esteja rodando não completar o percurso, o trem que vem atrás não... não bater, né, com o trem da frente. E se isso acontecer, quando a montanha-russa for liberada do freio de bloco, ela precisa ter força suficiente para chegar até o final, e como ela foi literalmente freada até a parada total no freio de bloco, ela precisa de ter um percurso à frente dela que permita que ela complete isso. E aquele looping ali, se a montanha-russa estivesse parada no freio de transferência e eu fiz esses testes, e ela fosse liberada para continuar o percurso, ela não conseguiria completar. Então ele é bem mais baixo mesmo, e é por isso que muitos trechos de montanha-russa, vocês vão observar que eles são mais baixos do que aparentemente precisariam ser em algumas montanhas-russas, justamente para que a montanha-russa consiga completar esse percurso. Agora eu começo a fazer a parte que eu mais gosto, que é a parte de trazer a natureza para a montanha-russa. Eu coloquei umas pedras e mexo aqui um pouco no terreno e eu criei um laguinho aqui na parte mais externa da montanha-russa para criar um visual bem legal, fazer a drenagem também da água de chuva, urbanizo... urbanizo... Eu coloco aqui as... e aqui eu coloco as pedras em volta para dar essa finalizada, os matinhos, a natureza selvagem... E aqui no último trecho, para a saída do último corkscrew ali, eu coloquei um túnel de pedras aqui, bem simples, nada muito elaborado, eu ajusto as pedras para o trem poder passar tranquilamente e é bem legal esse efeito de quando a montanha-russa invertida ela entra num nível abaixo da terra e ela sai direto no corkscrew, sabe? É um efeito, uma sensação bem bacana. Aqui no trecho final, depois desse corkscrew, ele faz essa curva para a volta, retornar à estação e eu começo a criar já um pavimento de concreto para trazê-la de volta para ali, para o final da estação Meço bem aqui a altura, se o trem está passando legal, sem conflito, e fiz ele acompanhando o formato dessa curva aqui Vocês podem observar esse tipo de pavimento também de concreto na Raptor descida ponte quando ela já está passando perto do chão próximo de chegar já na estação que tem esse elemento de concreto já na base, acompanhando o trajeto do trilho Aqui para dar um aspecto mais natural, para não deixar a terra lisa, eu comecei a criar muitos matinhos aparecendo só bem a ponta mesmo deles ali no chão e copiei e colei ele para toda essa área da montanha-russa para mostrar bem uma natureza já crescida ali, mais avançada Aqui eu queria uma pracinha que eu já utilizei em alguns pontos também, um ponto redondo ali que eu acho bem legal esse efeito e conecto ela à montanha-russa também já iniciando aqui um trecho para levar para uma futura parte do parque que vai crescer mais para frente Aqui uma entrada um pouco mais larguinha e eu conecto a pracinha aqui de entrada da montanha-russa Como ela ficou uma entrada um pouco mais isolada do caminho do parque Essa entrada da montanha-russa ficou entre a própria montanha-russa e o brinquedo do passeio de carros ali né Então aqui eu vou criar mais para frente uns quiosques, uma pracinha para as pessoas sentarem para criar um ambiente mais agradável onde a pessoa não esteja simplesmente ali para ir na montanha-russa E aqui eu continuo colocando o pavimento de concreto para basear a parte da estação da montanha-russa Lembrando que os passageiros, os seus visitantes, eles não podem ter acesso a essa estação Então eu vou cercar aqui com uma grade E aqui como eu falei eu vou criar os quiosques Eu criei esses dois quiosques aqui Que seriam venda de souvenirs e de fotos on-ride da montanha-russa Criei ela obviamente com a mesma estrutura e arquitetura da própria estação da montanha-russa E como o telhado quadrado não estava funcionando bem Eu resolvi expandir ela fazer um quadrado Mas eu percebi que não vai casar muito bem com o que eu queria fazer Inclusive ela começou a invadir o próprio terreno ali da montanha-russa Então eu ainda tentei insistir um pouco Não gostei do resultado Eu vou mostrar isso para vocês verem que nem tudo sai certo desde o início A gente tenta, faz, dá erro e depois desiste, volta atrás e começa de novo Eu tive que modificar aqui a escada porque ela ficou conflitando com o quiosque ali Modifiquei mas até que ficou legal Fiz um dente aqui na plataforma do transfer track Ajustei as grades, a parte metálica da estrutura Tive que fazer um pouco mais de jogo aqui para poder casar Fazer uma estrutura mais próxima do real Completando até o outro lado ali a parte de metal E aí eu percebi que não deu certo e eu voltei para uma estrutura mais simples Com um telhadinho mais de duas águas mesmo Adaptei novamente Voltei a fazer dois quiosques de 4x4 Mas conectados a uma mesma estrutura Mas conectados a uma mesma estrutura E aqui para dar aquele toque de realismo que eu já fiz aqui Algumas vezes eu amplio esse pavimento de concreto para dar uma uniformidade Nessa área da montanha-russa ali Eu vou completar ele um pouco melhor depois E esse quiosque aqui eu aproveitei e coloquei ele aqui Para preencher um pouco o ambiente E ser mais uma outra loja Ali no caso são lojas de bebida e de comida Para a pessoa fazer um lanche ali e sal da montanha-russa Pode sentar nos banquinhos que eu vou colocar E fazer um piquenique e tal Coloco as grades aqui para isolar a parte que a pessoa não pode ter acesso Tem sempre que pensar muito isso quando estiver fazendo parque Os caminhos não podem parecer livres para as pessoas invadirem terrenos onde não há atrações Ou onde há montanhas-russas no caso Montanhas-russas Aqui eu coloco uma grade mais robusta Porque é uma parte mais próxima de um caminho ali para onde vai levar para outras partes do parque Até completar aqui e se conectar a estação E aí eu vou inclusive substituir essas grades ali que não são muito grandes E para conectar e combinar com essa grade metálica mais robusta que eu vim fazendo ali Essa grade aqui Esse vídeo como vocês vão perceber Ele é um pouco maior do que os outros Ele conseguiu ficar maior ainda Mas me permite fazer isso Já que muitos falaram que queriam vídeos maiores Então temos aqui um vídeo maior Mas ele deveria ser maior ainda O vídeo originalmente ele teria 50 minutos Eu acho que é um tamanho excessivo para um vídeo de Planet Courser Então eu dividi Vamos ter agora a parte da construção da montanha-russa Que é do que se trata esse vídeo E depois nós vamos finalizar mais alguns detalhes no vídeo seguinte Que vai sair em breve Aqui aproveitando esse recurso que eu gostei de fazer De colocar uma cerquinha personalizada Acompanhando a curvatura do caminho Fiz uma praça redonda E aqui para poder conseguir fazer esse formato redondo Eu tenho que fazer vários objetos separados em grupos E copiando e colando Ajustei a altura E eu vou fazer isso aqui em todo o trajeto da entrada da montanha-russa Até se conectar ao caminho principal que passa lá na frente Começo a copiar e levar também para o outro lado E aí E aí E aí Amém. E aqui nós temos o resultado completo das cercas ali. Dou mais uma finalizada, uma arrematada no visual aqui do gramado com uma vegetação. Altero um pouco a cor do terreno, isso é muito legal. Você misturar tipo de pintura de terreno para dar também um toque mais natural, mais selvagem. Por ser uma parte mais ali da... Não é que não seja cuidado, mas uma parte da natureza acaba crescendo um pouco mais natural, que é o trecho entre montanhas russas. E aqui, como eu falei, eu copio esses matinhos aqui bem curtinhos para dar um aspecto mais realista, mais 3D ao gramado. Coloco umas árvores aqui, uma vegetação, quase uma cerca viva para isolar, que o estacionamento está logo ali atrás, como vocês podem ver. Então eu coloco uma... Vários arbustos aqui para bloquear um pouco essa visão, umas árvores altas. Inclusive eu vou colocar também umas eras na grade para isolar um pouco mais também. Para as pessoas que estiverem estacionando também não ter essa observação ali da fila, né? Nem quem está na fila fica observando esse aspecto de estacionamento. Completo aqui com a aérea, fica um visual bem legal. Finalizo aqui também... Tudo que é terreno, gramado, doeste é finalizada com um pouco de vegetação. Aqui eu botei uma vegetação um pouco mais altinha por ser a parte embaixo da escada, uma relva, né? E aqui finalizando também em volta da entrada da montanha-russa com um jardinzinho mais selvagem, mais flores, uns arbustos, cercando essa muretinha com essa grade. E aqui para finalizar e arrematar, como eu disse anteriormente, a parte do terraço ali de concreto da fila, eu estou fazendo aqui esse trecho curvo com quadrados para poder completar o círculo dessa pracinha. Vocês vão perceber agora que eu vou girar e eu vou poder fechar ali o pavimento com um formato coerente. Vocês percebem que ficou a transição do pavimento daqui dessa laje mais cinza para a parte do concreto. E fica uma transição mais legal e mais natural. Dando uma podada aqui nas árvores que já estão invadindo o caminho. E para finalizar a parte da montanha-russa, esse trecho um pouco mais longo, né? Para você chegar na entrada da montanha-russa, eu coloquei essas estruturas de madeira com esse adorno metálico só para fazer uma média mesmo, um visual legal, para ter uma ideia de caminho de entrada para um novo lugar, né? E coloquei uma lampadazinha que vai servir também de luminária quando estiver escuro à noite. Copio e colo ao longo do percurso e vai ficar um resultado bem legal que vocês vão perceber já já. E partindo desse pórtico, vamos dizer assim, não sei se eu posso chamar isso de pórtico, eu vou fazer também alguns postes de luz. Vou adaptar o tamanho dele aqui, cortar um pouco a madeira para ficar um pouco mais recuada a parte da lâmpada. E eu vou colocar ao redor dessa praça e na fila também, como os postes decorativos e de iluminação dessa região da entrada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um último detalhe aqui na estação, uma corrente de lâmpadas circundando o telhado. Quando fica à noite fica um visual bem parque, bem legal mesmo. Vocês vão perceber no teste que eu vou fazer daqui a pouco. E eu fiz isso em alguns pontos do parque também, como na entrada e como na estação e no lift da montanha roça de madeira lá no começo do parque. E aqui o teste noturno, como vocês podem ver, fica um visual bem legal. Coloquei uma iluminação dentro da estação, porque a estação é muito escura. E dos jardins aqui do parque, das árvores e principalmente embaixo da escada, eu coloquei esses refletores verdes para dar uma iluminada legal no ambiente e criar um visual de jardim bem legal. Aqui no trecho de caminho que ainda não está completo até a montanha russa, eu já começo a colocar iluminação, aproveitando que estou fazendo esse teste noturno. É bom fazer isso à noite para você poder perceber o quanto de luz você realmente vai precisar no local. E aqui a gente finaliza essa parte de iluminação. Coloquei só mais algumas árvores aqui para arrematar ali o visual, uns banquinhos de praça, vou colocar também umas lixeiras. E por enquanto, por hoje, esse é o resultado que a gente tem dessa montanha russa que eu ainda vou arranjar o nome. Inclusive, qual o nome que vocês acham que eu poderia colocar nessa montanha russa? Coloca aí a sugestão de vocês. Por hoje é esse vídeo que nós vamos finalizar e mais alguns detalhes no próximo vídeo, como vocês vão ver na semana que vem. Muito obrigado, se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal!